Oi galera, tudo falando? Bom, como vocês já sabem agora, devido ao coronavírus, nós teremos aulas virtuais, tá? Então, a gente vai relembrar um pouquinho de como foi a nossa última aula de português, tá? Porque a gente faz um tempinho aí e pode ser que vocês tenham já esquecido e estejam um pouquinho perdidos, tá? Bom, então a gente parou, na página 752, uma produção textual. Lembra que nós fizemos, vou pegar o texto aqui, a produção textual do relato de viagem? Alguns de vocês não conseguiram me entregar, certo? Então, nós não terminamos esta parte aqui de autocorreção. A maioria fez em sala, ele corrigiu, passou a limpo e está comigo. Alguns de vocês fizeram em sala e não deu tempo de terminar e daí não deu tempo de eu corrigir, certo? E alguns não deu tempo de passar a limpo. Portanto, a gente vai fazer o seguinte desta página. Nós vamos, eu vou marcar uma data com vocês, certo? Eu vou pedir para que vocês me enviem, aqueles que não fizeram, não terminaram. A gente, eu vou corrigir, né? Vou verificar e aí sim nós iremos fazer todos juntos a página 52. Então, por enquanto, a gente vai deixar esta parte ali quietinha e vamos esperar, tá? A página 53 e 54 está o quê? Nós já fizemos, que nós falávamos do Brasil, certo? Que quem nasce em São Paulo é o quê? Quem nasce no Rio de Janeiro é o quê? Lembra? Então, a gente, nós vimos isso e nós chamamos de adjetivos pátricos, muito bem? Nós fizemos os exercícios juntos em sala e corrigimos. Então, essa parte aqui está ok. Lembrem, inclusive eu dei um joguinho para vocês estarem realizando em casa, para uma forma de estudar aí. Aí nós fomos, no mesmo dia, para a página 55 a 52, tudo bem? Nessas páginas, vocês realizaram as atividades, umas atividades de interpretação sobre o texto, o roteiro de viagem, tudo bem? E a gente tinha marcado para corrigir na próxima aula, contudo, não teve próxima aula, certo? Então, nós iremos prosseguir da seguinte maneira. Eu estarei disponibilizando para vocês dois vídeos. Um da correção por dentro do texto e um por dentro do gênero, tá? Para vocês estarem realizando a correção com a explicação do professor. Também estarei disponibilizando um material por escrito das respostas, caso seja um pouco difícil acompanhar os vídeos e a explicação. Para que vocês tenham em mão a parte escrita. Mas lembrando que é muito importante que vocês escrevam a resposta de vocês, criem a resposta de vocês. Lembra que nós estávamos trabalhando isso dentro de sala de aula, né? Então, eu peço isso para vocês. E após realizado isso, eu vou estar pedindo para que vocês me enviem, para que a gente aí faça uma última correção, para ver se está tudo ok. Porque tem respostas que são pessoais. Então, eu preciso analisar de cada um ainda, tudo bem? Então, eu conto com cada um de vocês, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.